Bom, ele deve estar magoado porque ele ajudou o Rodrigo Pacheco a se eleger presidente do Senado e Rodrigo Pacheco prostrou a independência do Senado aos pés do ministro Barroso, talvez seja isso. Mas você falou que tinha uma pequena multidão lá na CPI, mas também tinha, e essa eu acompanhei, na Câmara dos Deputados. Aí é bom a gente traçar uma de gente que eram investidores, operadores de câmbio, operadores de bolsa, mercado financeiro em geral, crédito, representantes de grandes entidades empresariais, de entidades de ensino superior acompanhando o quê? Reformas administrativas e a reforma tributária. E eles me disseram o seguinte, olha, lá no Senado é o pessoal da bolha de saliva, aqui é a retomada do país. Então é uma coisa que, vejam só a consequência, eles me dizem assim, o nosso herói agora é o Arthur Lira. O Arthur Lira está disputando essa proeminência entre o pessoal que está na recuperação do país com o ministro Tarcísio. Então é um outro país que está se formando. Um da Câmara, e o Arthur Lira já percebeu isso. E o do Senado que está na discussão da CPI paralisando as outras iniciativas, inclusive aquelas que eram a prioridade de combater a pandemia pelos dois eixos, o eixo da saúde e o eixo da economia. A situação é essa lá. A Câmara, e o Eixo da Saúde A Câmara, e o Eixo da Saúde